Os dados são do IBGE Censo 2010. Quase 46 milhões de brasileiros declararam ter ao menos um tipo de deficiência. 61% dos deficientes acima de 15 anos de idade não tinham instrução ou possuíam apenas o fundamental incompleto. Nas pessoas sem deficiência, o índice foi bem menor, 38,2%. A baixa escolaridade limita o mercado de trabalho e reduz as oportunidades. Atento a esta distorção, o senador Cássio Cunha Lima apresentou um projeto que prevê cotas para deficientes nas universidades e nos institutos federais de ensino técnico. Existe visivelmente uma discriminação, um espaço mais restrito e ao garantir a cota nós possibilitaremos o acesso dos portadores de deficiência às universidades com os mesmos critérios, com as mesmas justificativas que foram usadas para as cotas raciais. Francineide trabalha fora todos os dias, cuida da filha pequena e ainda tem vontade de continuar estudando. Ela pensa em cursar informática e quem sabe até fazer uma pós-graduação. Quando eu entrei na empresa que eu entrei, foi para testar a página principal da caixa econômica que era caixa 150 anos. No dia a dia do trabalho, Francineide é analista de acessibilidade em software. Mas isso não é tudo. Ela estuda pedagogia numa faculdade particular e ainda sonha com diploma de curso superior em ciência da computação, se possível numa instituição pública. Igual concurso. Em concurso tem contas para deficiente. Eu acho importante também que nas universidades, nas escolas técnicas também tenham.